Olá, mentes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês quais são os meus 5 plugins favoritos no Obsidian, tá? Para vocês poderem baixar e usar eles também. Quando eu falei no primeiro vídeo de Obsidian, eu falei que o grande diferencial dele é que ele tinha plugins e ele deixava você instalar outras funcionalidades. Então, ele é bem mais poderoso do que só aquele sistema de anotação conectada que a gente conversou e viu 3 alternativas de aplicativos, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês agora quais são esses 5 plugins que eu mais gosto. Eu tenho vários, tá? Mas eu vou mostrar esses 5 que eu gosto mais. Primeiro, vamos ver como é que a gente instala esse plugin. Aqui, ó, clicando aqui na engrenagenzinha aqui no final, em configurações, ele vai abrir o menu de configurações e aqui, ó, nesse Community Plugin, como eu falei lá no vídeo, você vai desabilitar esse Safe Mode, tá? E vai vir aqui, ó, em Browse, procurar por plugin. Ele vai carregar os plugins da comunidade ou você, se tiver o nome de um plugin específico, vem aqui, pesquisa e ele vai aparecer, tá? Para instalar, deixa eu pegar um aqui que eu não tenha instalado. Esse aqui, ó, Obsidian Git. Vai aparecer o botão Install, você vai clicar nesse botão e ele vai instalar. E depois vai aparecer um botão Ativar Plugin. E aí, quando tiver ativado, ó, no lugar desse Disable, vai ter um Enable, que é Ativar. E o Disable significa desativar. Se eu clicar aqui, eu desativo esse plugin e eu não quero desativar. E aí, você também tem o Update. Se tiver alguma atualização, você vai clicar aqui e ele vai atualizar o seu plugin, tá? Então, é assim que você instala. Agora, vamos para os meus plugins favoritos. Para isso, eu vou usar aqui a ajuda da colinha, ó, da minha lista de plugins. Eu tenho vários, mas nem são tantos assim quanto outras pessoas usam, né? Porque também eu vou descobrindo o plugin, vou usando ele. E aí, se ele for muito bom, eu deixo ele aqui. Então, vamos lá. Ó, o primeiro eu vou ir seguindo a ordem aqui. O primeiro é o Advanced Tables. O que é que o Advanced Tables faz? Eu vou abrir aqui porque ele mostra a documentação. Ele cria tabelas. Então, ó, vê aqui, ó, a animação. Ele está mostrando como criar uma tabela. E, além disso, ele tem uns comandos específicos, um menuzinho para ajudar. Então, ele deixa você criar tabelas. Olha, você comeu mais ou menos assim. E aí, ó, ele aparece também um menu de tabelas aqui, ó, do lado do Advanced Tables, que dá para você ordenar a tabela. Deixa eu entrar numa página aqui. Eu tenho a tabela. Pronto, ó. Criei essa tabela usando o plugin. E aqui, ó, se eu quiser adicionar linhas ou colunas, eu posso vir aqui, ó, nos menus do lado e adicionar elas tranquilamente, sem me preocupar em ficar fazendo, né, cada comandozinho, cada barrinha, escrevendo todos os textos para poder usar a tabela. Eu já tenho isso aqui. Ele deixa você até, ó, ordenar de A a Z. Então, se eu botar aqui nessa coluna, ele ordenou a coluna de A a Z, a ordem alfabética. Eles também podem ordenar de A a alfabética reversa. Então, tem várias funcionalidades aqui que são muito boas. Por isso que eu gosto muito desse plugin. Ele foi o primeiro. O segundo, tá, eu vou pulando os que não são super incríveis. Tem alguns plugins que eu uso aqui só por... Porque ele dá um numerozinho bonitinho ou melhora a interface. Então, tô pulando eles. O próximo é o de calendário. E o calendário, ele faz justamente o que o nome dele diz. Ele adiciona, ó, um calendáriozinho aqui do lado do Obsidian. Eu uso ele para as minhas anotações diárias. Então, toda vez que eu abro aqui o meu Obsidian, ele já me dá a anotação daquele dia. O de hoje tá vazio porque eu ainda não escrevi nada. O dia começou agora, basicamente. Mas aí, se eu vim aqui do lado agora, que eu tenho esse plugin de calendário, ó, Ele aparece o calendário aqui e os pontinhos estão indicando pra mim quais foram os dias em que eu fiz a anotação. Então, eu posso navegar aqui, ó, e ir pra algum dia específico que eu queira. Então, é muito mais fácil de você encontrar suas anotações diárias. Por quê? Em geral, o Obsidian deixa você guardar as suas anotações diárias em algum lugar específico. Eu, no caso, eu guardo ela aqui, ó, nessa pasta de Linodes, ó, estão todas aqui. Só que aí, pra eu procurar aqui, ó, vai ser muito demorado. É mais fácil, é mais intuitivo eu abrir o calendário e usar o meu calendário. Por isso que eu gosto dele. De volta pros plugins. Então, foram dois. O próximo que eu tenho aqui pra vocês é o Hotkeys++. O Hotkeys++, ele cria pra mim um menu com os meus principais atalhos atalhos e ele me deixa criar atalhos pra outras coisas que eu faço. Então, ó, se eu abrir aqui o meu... Ops, eu saí, não foi? Aqui, o meu Hotkeys. Pronto, ó, aqui no meu Hotkeys, ele me dá uma lista dos comandos, das coisas que eu possa fazer dentro do meu Obsidian. Algumas delas, ó, tipo, essa daqui, ó, já tem um atalho. É o Alt Enter. Algumas estão em branco, ó. Nessas em branco, eu posso criar um comando específico pra elas. Então, ele me diz aqui, customizar esse comando. Por exemplo, ó, adicionar uma tag. A tag é aquele hashtag que eu mostrei pra vocês no vídeo inicial. Então, ó, ele não tem nenhuma... Nenhum comando. Então, eu venho aqui, clico e aí ele diz, pressione Hotkeys. Então, quais são as teclas que eu quero usar pra quando eu vou criar o meu... A minha tag. Eu vou usar o... Acho que eu vou usar o Alt T. Espero que funcione. Porque tem algumas que já tenho aqui criado e aí eu não lembro exatamente. Mas aí, ó, Alt T. Então, pra mim criar tags é o Alt T. Então, vamos lá. Vamos dizer que aqui eu quero botar uma tag de alguma coisa. Alt T, ó, ele já botou o hashtag. No caso da tag, eu não precisaria muito de um atalho. Porque é só botar uma hashtag e eu já acesso as tags, tá? Mas só pra vocês verem que funciona. Aí, é pra isso que eu uso. Eu vou simplesmente restaurar pra nada. Porque eu não preciso de um atalho pra isso. Porque ele já é bem rápido de ser acessado. Então, é pra isso que eu uso o Hotkeys. Nosso terceiro plugin aí. O quarto plugin é esse daqui, ó. O Kanban. O Kanban, ele funciona pra transformar o seu Obsidian em algo parecido com o que o Trello faz. Que é aquele painel com os cartões que você pode mover de um lado pro outro. Por exemplo, eu tenho esse aqui. E aí, ó, cada um desses é um cartão. Eu posso sair ordenando aqui pra onde eu quiser. Então, se você quiser transformar o Obsidian num sistema de gerenciamento de tarefas, Isso aqui é uma alternativa. Se você quiser migrar do Trello, isso aqui é uma alternativa também, tá? Eu, no caso, não uso o Obsidian para gerenciamento de tarefas. E eu não sou super fã do sistema Kanban no meu sistema de produtividade. Eu gosto dele pra algumas coisas específicas. Nesse caso aqui, ó, eu tô usando ele só como painel de visualização. Pra eu ter as informações super rápidas e bem distribuídas, bonitinhas aqui na tela. Então, é pra isso que eu gosto dele, no caso aqui do Obsidian. No Notion, eu uso o sistema Kanban também, às vezes, pra ordenar postagens. Quando eu vou planejar postagens ou vídeos pra vocês, eu uso o sistema Kanban pra identificar qual é o tipo de vídeo. Ah, é um vídeo de tutorial, é um vídeo de dica, é um vídeo de desenvolvimento pessoal e por aí vai, tá? Então, esse aqui pode ser uma alternativa aí se você gosta desse sistema. Então, é só instalar e você pede pra criar uma página Kanban normal. Então, por exemplo, você vem aqui em... Cadê? Aqui. Pronto. Voltamos. Você vier aqui no Kanban, você vai ver a documentação deles. E aí, ó, vê como dá pra criar coisas bem parecidas com o Trello. Depois você pode voltar, ó, pro formato de telinha normal e ele transforma em checklists e você tem tudo certinho aí. Ah, é porque eu não uso checklist com Kanban, então eu só tenho essa visualização aqui por enquanto. E o nosso quinto e último plugin, né, o meu favorito é esse aqui, MindMap. O Obsidian tem um plugin que é pra você criar mapas mentais, mas eu não gosto muito dele. Eu gosto de criar os meus mapas mentais no aplicativo MindNode que eu uso no meu iPad. Mas eu gosto desse aplicativo aqui de MindMap porque se eu pegar alguma... Deixa eu ver uma anotação que se encaixe nisso aí. Essa aqui eu acho que encaixa, ó, Capsule Wardrobe. Era uma anotação que eu estava fazendo recentemente. E se eu vier aqui e quiser transformar isso numa anotação no mapa mental, eu venho aqui, ó, barra MindMap. Ou, né, de novo, ó, eu já criei um atalho Alt Shift M. Aí se eu usar o meu Alt Shift M, ele vai abrir, ó, ele transformou as minhas anotações em mapa mental. Como eu sempre faço anotações assim, ó, nesse formato de listazinha, ele vai pegando, ó, o primeiro título é a parte inicial. Os títulos de tipo 2 já são, ó, esses outros titulozinhos aqui. E aí os itens vão sendo criados, ó, itens específicos pra cada um desses. Então, ele criou um mapa mental de tudo que eu tinha escrito. Então, se eu não tiver afim de fazer as coisas como mapa mental, eu posso depois transformar elas no mapa mental por aqui. Então, por isso que eu gosto desse plugin. Como eu falei, tem outro que deixa você criar já no formato MindMap e aí depois você vai pro formato de lista, né? Então, mas você inicialmente cria ele já no formato de MindMap. Mas pra usar ele no iPad, por exemplo, eu tava tendo alguns probleminhas, não tava se adequando à forma que eu queria usar. E aí eu só desinstalei. E como eu prefiro também o aplicativo, e eu tenho até a licença desse aplicativo que eu falei, o MindNode, eu prefiro usar ele. E dele eu consigo até copiar o texto e depois se eu quiser botar aqui no Obsidian eu posso também, tá? Mas a princípio eu gosto desse aí só pra visualização dos MindMaps. Então, esses eram os cinco plugins que eu queria apresentar pra vocês, que são os que eu gosto, né? Revisando. Advanced Tables, o Calendar, o Hotkeys, Kanban e MindMap, tá? Tenho outros aqui, ó. Se você quiser pausa o vídeo aí pra dar uma olhada em quais são os meus outros plugins pra você testar. Mas esses são os que eu mais gosto, são os principais, são os que potencializam o meu sistema de fazer anotação. Espero que vocês tenham curtido. Vejam os outros vídeos de Obsidian, vejam também os vídeos de Notion. Deixem o like, que ajuda muito. E comentem aí embaixo o que mais vocês querem saber sobre Obsidian, sobre o Notion, que tipo de vídeos vocês querem ver. Eu tô sempre olhando os comentários de vocês. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá, mantenha-se criativo. E até lá, mantenha-se criativo.